A gente começa o Jornal de hoje falando da alta nos preços da gasolina e do etanol. Em Presidente Prudente, no começo deste mês, o álcool era encontrado até a 30 centavos mais barato que nessa semana. E novos reajustes devem ser feitos em breve. Não só os 30 reais. Difícil encontrar quem enche o tanque do carro. Com o valor dos combustíveis, quem aguenta? Tá muito caro. Eu achei que fosse abaixar, mas tá muito caro. O etanol, olha só, praticamente 2 reais e 50 centavos. A gasolina, 3,68. Ah, tá bem mais caro, hein? Mas eu tenho que encher, né? Porque... Tem que ter na coeririnha, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, então tem que ir. Precisa trabalhar, né? Depende do veículo, não tem como, né? Mas tá muito caro ultimamente, né? Esses preços que estão aqui na bomba incomodaram bastante o consumidor. E as previsões não são nem um pouco animadoras. Segundo o Lourivalter, que é dono de posto de combustíveis, o valor não foi reajustado. Os preços foram retomados por conta da concorrência. No início do mês, o etanol era encontrado até 30 centavos mais em conta. Sim, houve uma promoção dos postos nesse período, certo? Hoje tá voltando à normalidade, os postos já estão normais, os preços normais. E com tendência no etanol, de mais aumento. O etanol tá numa evolução muito grande nos preços, as companhias têm nos passados. E com isso, automaticamente, o consumidor é que vai sentir no bolso. Combustível mais caro, principalmente o etanol, significa baixa de produtividade nas usinas sucroalcoleiras. No mês de agosto choveu muito. No mês de agosto, segundo os dados que nós temos dos institutos de climatologia, choveu três, quatro vezes mais do que costuma chover em agosto. Então, isso influencia na produção das usinas e, lógico, isso diminuiu o estoque da usina. A usina não consegue produzir com chuva. Só pra gente ter uma ideia, o preço médio do etanol em Aracatuba está em R$ 2,59. Já em Rio Preto, o combustível é encontrado em média a R$ 2,69 o litro.